E tamo de volta com mais Sea of Stars Vamos continuar galera Galera, antes de começar esse episódio, né Eu queria dizer que o áudio dos vídeos tem estado meio zoado ultimamente E eu vou tentar resolver, tá Queria que vocês fossem compreensivos aí Eu não vi ninguém reclamando, é claro Pra reclamar eu tenho que ter audiência Mas se vocês perceberam que o áudio tá meio zoado É porque eu tô... O microfone tá meio zoado, né Eu vou consertar isso com o tempo Vamos lá Vai tomar esfera Nossa Olha o dano desse ataque Caramba Derrite e kill no bicho A superfície parece frágil Aposto que ia se romper Se a gente pulasse de um ponto alto Beleza Aqui Bem aqui Ó Maluco Vários cogumelinhos Caramba Agora tem mais um tipo de segredo pra gente ficar de olho, né Chãos quebráveis E paredes quebráveis Eita Eita Pensei que desse pra desfiar Porradão Porradão Opa Opa Defendi Defendi Acho que eu vou só bater normal, né Pronto 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 Não vou nem ficar gastando Magia nesses bichos Esse bicho deu um ataque só Então a gente não deu pra decorar muita coisa dele não Mas Pareceu Numa velocidade ok O ataque dele O que é isso aqui O tempo Tornou as ruínas Indecifráveis O tempo É O tempo foi destruindo Do elas, né Beleza Parece que não tem Não tem Como explorar o outro lado Mais daquela formiga lá Ó Acho que eu vou usar O ricochete, mano Na moral Pra ver se eu consigo tirar Muita vida do bichinho Aqui na frente Vamos lá Toma Ah, droga Acabei errando Ah, mas dá pra matar Essa daqui já Hum Ela tem resistência Caramba, mano Ela é lenta Vai tomar um Kamehameha na fuça Um Big Bang Attack Eu sempre esqueço o nome Não vai dar pra cancelar Esse ataque do bicho, não Vou dar um combo nele Correu O combo O combo matou ele Um ataque normal Não mataria Isso aqui não vai abrir Nós não temos o necessário A chave necessária, né Cinto do poder Cinto do poder Cinto do poder Poder de ataque Beleza Não tem como eu vir pra cá Hum Aquele bode, mano Caramba Aquele bodão Ele tá de pau durinho Olha lá Ele fica pulando Lá Ele Não tem como fazer Faz O bodão e a formiga vão atacar Não tem como impedir Vou ter que bater Nossa Não consegui Caramba, mano É sempre umas animações zoadas Pura menina Tô desconcentrado Mas vamos lá Dano em área Rapaz Foi um bom dano Eu diria Morreu Grandão Ah Defendi Opa Vamos lá Gordinho Hum Cancelar o ataque Desse aqui Ah não Achei que ser um ataque De lua, velho Eu vou tomar Nossa Ele envocou Mais dois Caramba A formiga chamou Aí é foda, né Vai tomar um big bang ataque Que vai matar No mínimo dois O que eu fiz aqui Temo mole pra caramba Aqui, mano A formiga se multiplicou Eu não sabia disso Eu não sabia que o jogo Podia ficar tão difícil Assim Se a gente desse mole Nos combos Aqui tem que quebrar, né Tá escrito aqui Tem como ler, não? Não Tem como ler nada Não Mais formiga Ahn Acho que eu vou me curar, né Salada A base Encheu tudo Ah, droga Tá A formiga Nem adianta Tentar dar dano físico Nela Porque ela não apanha Ah, defendi Otário Acho que dá pra matar Esse cara aqui Vamos lá Não Dezenove, mano Nossa Não deu pra defender a tempo Às vezes A distância Que o inimigo tá De você Influencia Na velocidade Que você vai defender Vou usar um Lumerangue aqui Porque eu quero acertar Esses caras aqui Vamos lá Beleza Atordoei um Que era o meu objetivo Não vou conseguir utilizar Será que eu consigo atordoar Esse bicho aqui Boa Atordoei Ah, droga Caiu a menina No chão Ali Cara A formiga É muito forte Beleza Morreu Moriga É um bicho Do demônio Vai tomar um Kamehameha Meu amigo Big Bang Ataque Kamehameha Eu já nem sei mais Qual o nome da magia Eu erro Tanto o nome Acho que eu vou aumentar O HP deles Eles tão apanhando Tanto aqui E os inimigos Também tem muito HP Defesa Dano Por que o Gordinho Precisa de mana Botar só defesa Nele Ele não usa Muitas habilidades Pra precisar De mana Eu vou ter que Cair em cima Daquela parada E quebrar Vamos lá Não tem nenhum NPC pra cá Eu acho que eu tô indo Eu acho que eu tô indo Pro caminho certo Eu tenho que vir pra cá Explorar Eu acabei indo Muito longe Aqui Deixa eu ver aqui Aqui tem alguma coisa Pra pegar Ah não Não tem Aqui é subida Normal Beleza Então Era por ali mesmo Vamos lá Deixa eu só ver uma parada Salada Geleia Pronto Come a geleia Pra gente Pelo menos Tetano Na próxima luta Porque a gente Tá sem HP Sem comida Né Ah Meio que a gente Voltou Parece que a gente Voltou pro começo Não parece? Parece que a gente Voltou Ou subiu Vamos lá Vai acertar os três Ah Defendi a formiga Ok Tô vivo Maluco Não sei como Eu tô vivo Aqui Rapaz O que que tem Pra pegar Aqui Tem uma fogueira Bem ali Pra gente Se curar Já Já Vamos lá Mas eu quero Esse baú Aqui Meu irmão Olha só Parece que precisa De alguma coisa Pra quebrar Esse minério Branco Verde Aqui Alguma arma Ou alguma parada Pra quebrar Vamos na fogueira Primeiro Vamos lá Ah lá A menina Fazendo abdominal Nunca vamos achar Um navio Nessa altitude Tem que haver Um meio De descer Quero viajar Naquela bola De novo Tu já é Uma bola Meu irmão Vamos salvar Aqui O moleque Já é Uma bola Cozinhar Sanduíche Enche 60 De vida Mano Ah Deixa eu ver O que que dá Pra fazer Vamos fazer Os dois Cara Tá me dando Fome Mano Como é que Um jogo Pode dar Tanta fome Isso aqui Enche 8 De PM Vou fazer Também Isso aqui É vida IPM Hum Eu vou Eu vou gastar Automático Salada Básica Na verdade Gasta Tomate Com salada E faz Esse De cima Aqui Maluco Culinária Profissional Simbora Simbora Eu ainda acho Que ficou Um lugar Pra explorar Lá em cima O tempo Tornou as ruínas Indecifragos Já lemos Isso Já Eu ainda Acho Que sobrou Um lugar Lá em cima Mas a gente Pode voltar Pra explorar Depois Não tem Problema Vou meter Um Big Bang Ataque Nesses bichos Aqui Já mato Os dois Porrada Esse daqui Eu vou matar Na porrada Não vou Ficar Usando Magia Não Ai Droga Vai morrer Bicho Acabou Nossa Mais um Combate Eita Pegou No gordinho Deixa eu pensar Aqui Maluco Eu tenho Que stunar Esse bicho Aqui Pra ele Não usar A habilidade Mina Não adianta Deixar Ele castar Vai dar Problema Mas ele Vai castar De qualquer Jeito Não tem O que Fazer Arremesso Faz o Que Arremesso Só joga E causa Um daninho Não consegui Defender Meu amigo Tomei tudo Que tinha Que tomar Ali Vamos Vamos usar O Loomerang Aqui Tentar Tentar Se livrar De dois Inimigos Pelo Menos Ah Ah mano Eu tô atrofiando Cara Eu tô Errando Tudo Não tem Não tem Como usar Nutrição Aqui Droga Mata 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 Esse Aqui Dava Pra ter Matado O Outro Cara Que merda Cara Ainda Ainda Não decorei O time Da bomba Que parada É essa Aqui Doido Essas Ruínas São Diferentes Provavelmente Eu preciso Encaixar Alguma Coisa Ali Tampa De pé Peraí É um escudo Ah Um escudo Novo Pro nosso O nosso Cozinheiro Pera Como é que Pega o que Tá lá Em cima Meio Curioso Em saber Como é que Pega o que Tá lá Em cima Maluco Só tem Bicho Forte Aqui Não tem O que Fazer A gente Tem Que Tirar Um Deles De Circulação Pra Não Tomar Bomba Dos Que Sobraram Ali Eu vou Usar O Lumerang Pra Dar Dano Esse Eu mato Um Deles Meu irmão Defendi Ah Droga Vamos curar ela Beleza Não tá Topada Mas tá Viva Maluco Ah Droga O gordinho Vai morrer O O zelo Tá Bem forte Caramba Mano Não Fiquei Tome Esse é o episódio Que eu mais Apanhei Ae Ae Queria pegar O que Tava Em cima Doido Não Tem Como Pegar Não Mais tarde Eu vou Voltar Aqui Vou Pegar Isso Tudo Cara Pode ser Que esse Lugar É Enorme Enorme Lago de pesca Posto dos Construtores E se eu Via cá Pra cima Eu Exploro A caverna Ali E pego O que Tinha Que Pegar Acho Que Se eu Cair Aqui Eu Pego O que Tem Lá Embaixo É Receita Sopa De Cogumelo Ah Deixa eu Ver Se eu Preciso Vou lutar Com as Formigas Vai Vamos Tocar Com as Formigas Que elas São Fracas Contra Magia Pelo Menos A Magia Do Sol Pronto Morreu E a Carne Delas É Muito Boa Pra Fazer Aquela Comida Que Enche A Vida Pra Caramba Olha Só Meio Que A Gente Desceu Mas Tá Fechado Aqui Esse Lugar Não Tem Como Cara Tem Um Dragão Dormindo Ali Embaixo Vou Vim Do Lago Aqui Vamos Pegar Uns Peixes Novos Aqui A Gente Ficou Sem Peixe O que Tá Escrito Aqui Luta Lunar Um Camarão Vai Virar Filé Lá Em Cima Galera Parece Que Tinha Pão Pescar Item Mas Era Só Impressão Minha Vou Ter Que Lá A Pé Desgraça Quando Quando Ele Virar Ó Ó Ó Ó Mais filé Eu vou pegar mais um Vou tentar pegar um grande Vem É meu Ok Eu vou pescar mais um grandão aqui Vamos lá Ah O pequenininho Mordeu Sem problema não Vamos pegar o pequenininho Vai Parece ser uma truta Esse aqui Né É Truta Lunar Beleza Pegamos os três Vambora Dá pra eu ir nadando Até o final Eu quero ver o que Ah Dá pra eu ir Olha isso Eu não tinha me ligado Que dava pra fazer isso No lago Tem ingredientes Aqui Peraí Isso aqui não é uma escadinha Não Tô viajando Pensei que fosse uma escadinha De pedra Simbora A gente pegou Uns peixes bons Aqui Vamos subir Agora Acho que não tem Outro lugar Pra gente ir Não Não preciso Matar as formigas Porque eu já tenho Carne Não preciso ficar Gastando meu tempo Aqui Olhem Tem alguém ali Devíamos pedir orientações Ela parece ocupada Bah Não vai ter problema Olá Tem alguma coisa de especial Nessa rocha Sim Venham ver isso Isso é Isso parece Não Deve ser minha imaginação Mas o que é isso Uma coisa fascinante Isso sim Tá Mas o que é Que tem na rocha Essas runas São a forma de escrita Mais antiga Que nós conhecemos Nós quem? Historiadores Viajantes É claro Ou pelo menos O que restou deles Jura? Você é uma historiadora Viajante? Prazer em conhecer Me chamo Garl Prazer em conhecer Também Sou Tix E seus amigos São sempre calados Assim? Não Zale e Valerie São gente boa Eles só passaram Tempo demais Isolados nos céus Estudando Cabelo mágico Peça de tecido Encantadas São guerreiros Do solstice Eu Nós Eu sabia Almas aventureiras Temíveis Temíveis Em batalha Destinadas A desvendar Mistérios A encontrar Incontáveis Artefatos Perdidos A menina Pirou Os melhores Amigos Do historiador Viajante A menina Pirou Quero dizer Olha só Quanta empolgação Ah, eu achava Que Garl Não tinha Igual Aí pessoal A Tix Tem uma proposta Para a gente Acho que seria Bom ouvir Claro que é Não sei como Explicar direito Tem a ver Com o meu livro Por que não Fica para jantar Com a gente Tix Aqui é perfeito Para montar Acampamento Ah, bem Não se acanhe Seria um prazer Para a gente É, e você Poderia provar A comida do Garl Eu? Tá bom Valeu É isso aí Um ensopado Saindo Obrigada Mais uma vez Pela comida Garl Você é mesmo Um ótimo cozinheiro Que bom Que gostou Pode acompanhar A gente Sempre que quiser Então Você é a última Historiadora Viajante A esta altura Posso muito bem Ser a primeira Faz tanto tempo Que todos os Grimórios do Saber Foram queimados Pois o que? Grimórios do Saber Todo historiador Viajante Tem um Ou tinha Eu acho São livros Encantados Que se escrevem Sozinhos Quando entram Em contato Com artefatos Cheios de história Uau Um historiador Viajante Tem o dever De tornar Seu Grimório Do Saber O mais completo Possível Antes de repassá-lo Para um novo recruta Existia uma guilda E nós éramos muitos Mas agora Eu aqui Sou a única Que restou O que me leva A coisa Que eu queria pedir Fala aí Bom Olha só A melhor coisa Que o historiador Viajante Poderia ter É a ajuda De aventureiros Não tenho Como pagar Vocês Mas Se não se importarem Em pegar Qualquer artefato Que encontrarem Em suas aventuras Eu posso contar Umas histórias Para vocês Parece legal Mas como vamos Te achar Se você está Sempre viajando Isso não é problema Eu faço Uma visitinha Sempre que vocês Estiverem acampados Ao ar livre É o ambiente Ideal Para contar histórias Histórias Em volta Da fogueira Eu topo Legal É só me entregar Os artefatos Que vocês acharem E aí veremos A reação Do meu Grimório Do Saber Quantas histórias Você tem até agora Só uma Estava todo em branco Quando eu o achei Mas não faz mal Eu pretendo descobrir O bastante Para preencher O volume inteiro Isso aí Não desista A primeira história Se escreveu Quando eu achei Um antigo Brinco de pirata Foi aí Que eu soube Que tinha em mãos Um Grimório Do Saber Supostamente Estavam extintos Do que se trata A história De um navio Fantasma Pirata Chamado Vespertini Uh Eu posso ler Para vocês Se quiserem É só pedir Rapaz Espera aí Eu nem sabia Que existiam Historiadores Viajantes Quanto será Que já existiam No passado História Em volta Em volta De fogueira Eu topo Vamos cozinhar Rapidão Sanduíche Vai encher Muita vida Quando acabar O sanduíche Acho que Quando acabar O sanduíche Eu vou começar A cozinhar O Erva O filé de peixe Com erva Que a gente Tem muito E Vou fazer Chaudrey Para conseguir Ponto PM Sopa de cogumelo É bom É para o grupo Inteiro A sopa de cogumelo Acho que Eu vou guardar Vamos lá Vamos ouvir A história Dela Oi Querem ouvir Histórias Sim O Vespertini Essa história Tinha na demo Se eu não me engano Entre todos Os feitiços E encantamentos Conhecidos Poucos São tão temíveis Quanto a maldição Do Vespertini Essa história Começa Séculos atrás Num tempo Em que um certo Bando de piratas Dominava os mares Stormcaller Era o nome Do capitão Do navio Ele era o mais Poderoso mago Do vento Que o mundo Já viu E a navegadora Hortense Continua sendo Até hoje A melhor marinheira Já conhecida Dizem que Graças ao talento De Hortense E a magia De Stormcaller O navio deles Era mais veloz Que a luz Rapaz A tripulação Viveu muitas aventuras E acumulou Incontáveis riquezas Até que Um dia O inevitável Aconteceu Hortense Cuja grande Paixão Era a música Anunciou Que pretendia Abandonar A vida De pirata E se dedicar Inteiramente A sua arte Stormcaller Que sempre acreditou Que a tripulação Deveria permanecer Unida Recebeu a notícia Da partida Dela Muito mal Indignado Ele parou De conjurar Ventos Para Enfunar As velas E manteve O navio Parado Bem no meio Do oceano E vamos Vamos continuar Aqui Disse ele Até a nossa Navegadora Tirar essa ideia Absurda Da cabeça Mas Hortense Já tinha tomado Sua decisão Final Dias se passaram E eles ainda brigavam Enquanto a tripulação Implorava Que chegassem A um acordo Primeiro acabou A paciência De todos Depois a comida E por fim A água potável Então um dia Após o acaso Após o O caso Após o ocaso Os piratas Desesperados De fome e sede Revelaram-se E fizeram o capitão Andar na prancha Enquanto afundava Nas águas Stormcaller Amaldiçoou A tripulação E conjurou Uma prisão Eterna No mar Do pesadelo Ele invocou Uma tempestade Mortífera Que os atormentaria Eternamente Ao longo Dos séculos Os tripulantes Enlouqueceram Nessa prisão Medonha Até que restou Apenas Hortense A batalha Continua no mar Do pesadelo Até hoje Com o ódio De Stormcaller Contra a pura Determinação Da navegadora Alguns dizem Que a fúria De Stormcaller Um dia Afundará Um navio Outros acham Que ele acabará Cedendo Diante da Indomável Hortense Reza a lenda Que ela tem Uma breve Pausa diária Por uns segundos Apenas No exato horário Em que a maldição Foi lançada Desde então Muitos marinheiros E pescadores Alegam ter visto O lendário Navio fantasma Que aparece No crepúsculo Eles o chamam De Vespertini Embora alguns Fiquem tentados A embarcar No navio Atrás de tesouros A maioria Evita navegar No crepúsculo Com receio De acabar No mar Do pesadelo Fim Caramba Essa história Boa mano Ela tinha na demo Legal Bora lá Bora dormir Boa noite Gente Um barco Para a ilha Espectral Pode ser complicado Considerando a situação Do elevador Nada que vocês Não possam resolver Para que lado fica A leste daqui Seguindo o caminho Tudo bem Se eu acompanhar vocês A gente quer ir Para o mesmo lugar Quanto mais melhor Ela entrou Para o grupo Ela está Ela entrou Para a galera Mas ela não está No grupo Ela não está lutando Entendi Dá para sentir Uma tenue Em magia antiga Como se ela Tivesse desaparecido Quase por completo Ao longo do tempo Dá aquele save Maroto aqui Vamos lá Boa em passarinhos Para a liberdade Eita combate Eita combate Não faz diferença Tela em tela No grupo Aparentemente Tá Vamos lá Lomerang Vamos lá Big bang Ataque Acho que eu vou matar Os dois Aqui Sabia Meu irmão Tamo muito forte É aquele esquema Né Aquele esquema Da luzinha Né Vamos lá Consegui Nossa foi bem fácil Isso aqui Ah lá Um combo Do zeio E do gal Interessante Vou testar Esse combo Na próxima luta Né O ruim dos combos É que tem que ficar Enchendo eles De combate Para combate Né Ou talvez Eu não saiba Ainda como enche O combo E aí Bicho Montanhas São demais Ah É um viajante Isso que é vida Beleza Viajante Eu também gosto De montanhas Cara Saímos Caso eu tenha Deixado algo Para trás Eu busco Um outro episódio Né Posto dos construtores Ah lá Os bichos O ancião Ainda não voltou Malcom O Moody Vai matar Todos nós Fujam Que isso Quem são vocês Vieram Para nos salvar Bom Claro Eles são Guerreiros Do solstício Gal É verdade Não Temos que ajudar Temos que ajudar Se pudermos Qual o problema É o Malcom O Mago da Terra Somos apenas Um povo pacífico Que cuida Das minas Dos túneis Da ventania É o nosso trabalho Mantê-los Desobstruídos Para que o vento Possa tocar a melodia Para o adormecido Ah O dragão Que dorme com o vento Mas agora que Malcom Moody Tomou conta Das minas Não podemos mais Entrar E se o adormecido Despertar Vai ser o fim Do mundo Tem mais Ele bloqueou O túnel Que aciona O moinho De vento Do grande Elevador Então nem podemos Ir para Brisk Buscar ajuda Se continuar Assim os servos De Malcom Moody Logo vão sair Aos montes Da mina E Calma Estamos aqui Para ajudar O que acontece Depois O que aconteceu No caso O ancião Foi lá dentro Para tentar detê-lo Mas já faz tempo Onde fica a entrada Logo ali em cima No topo Do nosso posto Mas Malcom Moody É perigoso Não se preocupe Vamos achar o ancião Esse mago maligno Vai ver só Ah que sorte Obrigado Pessoal Chega de pânico Guerreiros Do solstice Chegaram Para resolver tudo O ancião Vai voltar Malcom Moody Não matará Todos nós Opa Graça Tudo topeira Vou deixar Vocês cuidarem Disso Ainda tenho Muita coisa Para descobrir Aqui Ok Posto dos construtores Que doideira O elevador Está quebrado Quero que a gente Ia usar Eles parecem Entender Sobre o uso Dos cristais Bom galera A gente se vê No próximo episódio Onde eu vou Estar explorando Esse lugar E resolvendo O problema Dos construtores Obrigado Por terem assistido Comentem Fui